Fala galera aqui é o Bucky e saindo aí mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando para todos vocês aí que ainda não assistiu a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba com o arco do Distrito do Entretenimento onde vocês podem assistir, é isso mesmo, atualmente aí estamos no episódio de número 2, é isso mesmo. Aí os nossos jovens protagonistas já entraram aí no Distrito do Entretenimento e estão aí em busca das esposas de Tenguzui, o Pilar do Som. Então nesse vídeo eu vou falar para todos vocês onde vocês podem assistir essa segunda temporada de Kimetsu no Yaiba e também galera o horário direitinho. Lembrando agora galera que domingo, agora dia 19 de dezembro será lançado aí o episódio de número 3 dessa segunda temporada, desse novo arco. E no final do vídeo galera eu vou falar do episódio 4 e 5 que possivelmente, lembrando, possivelmente possa ter aí alteração. É isso mesmo, eu vou estar explicando melhor para vocês aí no final do vídeo. E também galera, só lembrando a vocês, eu vou falar 10 locais diferentes para vocês assistirem aí esse arco do Distrito do Entretenimento maravilhoso. Mas antes de começar, eu vou mandar um salve para toda a galera aí que comentou no meu vídeo anterior. Na verdade uma boa parte, porque geralmente aí é bastante gente comentando e eu agradeço muito. Um salve aí para o Delta Zone, para o Akimi Sensei, para o Gabriel Borges, para o meu amigo aí Joel43 que sempre comenta, para o Gabriel BR, para o Agote, para Maria Eduarda, para o Arthur X Force, para o meu amigo aí AndersonSan.v2, para o Luiz Miguel, para o Navato, para a Marcela, para a Laís Sofia, para o LourenzoNB1812, para o Bruno Fox, para o Iorichi e também aí o Red Oficial. Um abraço e um salve aí para todos vocês. Lembrando galera que o like aí e o compartilhamento e também a sua inscrição e ativando o sininho me ajuda sempre a manter esse canal aí ativo, postando aí vídeos sobre animes e principalmente Kimetsu no Yaima. Beleza? Falando todas essas coisas galera, bora começar com o vídeo. Então vamos lá galera, antes de eu estar falando aí os 5 aplicativos e os 5 sites para você assistir aí a segunda temporada de Demon Slayer com o Arco do Distrito do Entretenimento. Eu vou falar para vocês galera que todo domingo aí, no caso nesse dia 19, será lançado o terceiro episódio ao meio-dia. Galera, lembrando, ao meio-dia, tanto na Crunchyroll como aí na Funimation. Então assim, é o primeiro local que passa Kimetsu no Yaiba. E galera, esses locais que eu vou passar agora, ele começa a transmitir meio-dia e 45. Depois de 45 minutos aí que passa na Crunchyroll, na Funimation, ele passa nesses outros locais que são aí gratuitos. Lembrando, são locais gratuitos. Diferente da Crunchyroll e também da Funimation, onde vocês aí tem que assinar. Claro, vocês assinando, vocês assistem aí o episódio primeiro do que várias outras pessoas. Mas vamos lá. Galera, pega um lápis e uma caneta e anota esses aplicativos. X-Animes é um local. Outro aplicativo, Homura Animes separado. Outro aplicativo aí, Better Anime. Better é 2T galera. Aí, tudo separado, Better Anime. Anime TV, tudo junto. E o outro aplicativo galera, Animes Brasil. Lembrando, eu testei aí esses aplicativos em Android e funcionou perfeitamente. Eu não sei se tem disponível em iOS. Agora, vamos aí galera, para os sites. Aí, tem o site Better Anime também, que é muito bom. Sub Animes, que é tudo junto. Tem outro site aqui galera, AnimesOnline.site, que é muito bom esse site aí. Tem uma plataforma bem diferenciada. Aí, também temos Animes Brasil separado. E o último, Animes Online VIP. Galera, aí é esses sites disponíveis para todos vocês. Que eu testei, que eles transmitem aí tanto os sites, como os apps. Meio-dia em 45, os episódios de Kimetsu no Yaiba. E como prometido, eu vou falar para vocês o que possivelmente pode acontecer com o episódio 4 e o episódio 5. Galera, como sabemos aí, semana que vem já é véspera de Natal. E na outra semana é véspera de Ano Novo. Então, assim, o episódio 4 seria lançado no dia 26 de dezembro. E o episódio 5 no dia 2 de dezembro. Devido a festividades, eu acredito que aí eles vão pular essas duas datas. Eu vou começar a transmitir o episódio 4 no dia 9 de janeiro. É isso mesmo, eles darem uma pausa tanto no dia 26 como no dia 2 de janeiro. Então, possivelmente aí, voltando no dia 9 de janeiro, com o episódio 4 de Kimetsu no Yaiba, o arco do distrito do entretenimento. Claro, galera, isso é uma teoria particular minha. Pode ser que tenha aí no Natal, dia 26, tenha que lançar o episódio 4. E só aí, dia 9 de janeiro, lança o episódio 5. Mas, claro, quando tiver tudo formulado, tudo certinho, eu trago aqui para todos vocês em primeira mão. Bom, então é isso, galera. Espero que todos vocês tenham gostado aí desse vídeo. E como todos vocês aqui já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau!